Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Nani Fagioli, sou de Santo André, São Paulo, e fiz os cursos com o professor evangelista de periodização e de avaliação física. E foi muito bom porque são assuntos que a gente aprende na faculdade, mas que acaba esquecendo no meio do caminho, e é de extrema importância para o nosso desenvolvimento profissional e para a entrega para o aluno também, principalmente de periodização. Então foi muito bom, já estou aplicando a periodização com os meus alunos e já consigo ver que o resultado, não só o resultado para o aluno, mas a organização do meu trabalho ficou muito melhor. Então agradeço o professor e super indico os cursos dele, super didático e muito bom para quem está na faculdade quanto para quem já se formou. Beleza galera? Valeu, um abraço!